Oi Tem uma trilha aqui Tá, fechou Então todo mundo atento Tem alguém aí? A casa é grande Todo mundo atento Qualquer coisa, sabe os códigos Caramba, com uma casa abandonada De madeira, ela tá bem inteira Tá, tá bem inteira Firme Que isso aí não faz O que fez? Que que você viu? Passou um atendo ali Mas pode ser ele! Mas que ele é louco Falando o sério Tô brincando, não Calma então Calma, calma. Vai, pinguim. O que é isso aqui? O que é esses negócios aqui? Baú de morcego, o que eles falavam, peixe baú de coruja e a conserva de resto de gato também. Servo? Ah, mas que é conserva de comida. Não. As coisas que vesti magia negra. É animal, Zé. Olha a brisa aqui, isso que é morcego. Tem um morcego aqui dentro? É morcego conservado. Abre aí, Valdir, para não haver então. Vai perder? Sério? Sem luva? É, é ruim abrir sem luva. Esqueci desse detalhe. Ó, veneno de rato. E aqui era um monte de negócio que colocava aqui, ó. Caraca, velho. Após que eu reparei, eu não sei se você reparou também. Olha o teto. Pinguim, você abriu isso aqui? Você abriu já? Não. Como você sabe que é o morcego que tá aqui dentro? Porque o piaco comenta comigo. O que mora aqui por perto. Ele ficava caçando esses negócios a noite que eu servava. Não era só um monte. Aqui tinha um monte. Mas ficava tudo ali, ó. Parece aqui, ó. Aqui é tipo erva, né? É. Esse aqui é brato, né? Nossa, cheiro forte, velho. É pô de gente, né? Não, Gui. Não é cocô, não. Tá doido? É o que, então? Aqui tem uma estreia. Caraca, velho. Que casa louca, hein? Tem que olhar muito pro teto, hein? Cobra. Pode tomar cuidado com cobra, hein? E ainda eu que sou mais alto. Cara, eu tô arrepiado. Eu vi alguma coisa, não volta aqui, mano. Você tá vendo muita coisa, eu tô achando já. Eu já tô achando que você já tá vendo muita coisa. Eu tô te avisando. Se você estiver trolando, eu vou te dar uma pancada, não sei. Fica falando o quê? É verdade. Ó, nós tá no meio do mapa. Nós tá no meio do nada. Não foi ele, não. Não dá nem pra pedir socorro, Gui. Tá com socorro aqui? Já achei que a gente nem conseguiu chegar aqui. Eu vi o Voodoo, mas não era ele, não. Calma. Escuti... Senta, 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 senta. Você tá espirrado, fala. Não sei, eu escutei alguma coisa respirando forte ali, cacete. Não vou sair, não, velho. Oxe, não sei. Tem alguém aí? Eu falei que tinha uma coisa lá fora? Eu falei assim, tipo assim. Aí eu parei pra escutar. Aí, do nada, no meio do mato, correndo alguma coisa no meio do mato. Se for na frente, eu vou atrás. Vai. É, deixa o líder na frente mesmo, então. Vai. Por que tem que ser líder? Oxe! Toda vez eu que vou na frente, o líder sempre vai... Se fode primeiro, tem que ser o líder mesmo. Ah, então eu vou na frente. Então pode ir. Eu não ligo de ser... Pode ser líder, não ligo. Eu gosto que o líder vai na frente, vai. Vai, vai, vai. Vai você, então. Você quer ser o líder? Vai você. Vai, líder. Você tem tamanho pra líder mesmo. Vou te lascar, cara. Você tem... Quer alguém aí? Se tiver, alguém vai levar pau. Bom que você vai liderar a equipe dos anões. Vai te lascar o seu negócio, facão. Escuta, tem uma respiração forte aqui, velho. Não tô brincando. Mano. Mano. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada... Cadeira ali, ó. Que? Cadeira? Olha lá, é uma cadeira onde ele fica sentado. Lá fora. Eu quero ver mais de perto. Ô, pinguim, não faz muito tempo. Sim. E não faz muito tempo isso não, cara. Tá tudo bem... A casa, tipo assim... Ela vai cair, ó. Isso aqui, ó. Tá caindo. Será que esse telhado aqui vai... Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem ver o quê? Mano, que negócio brilhando é o olho de um bicho ou é? Aonde você tá vendo? Hum? É um pouco do mato aquilo ali. Olha o pessoal minha, viado. Aonde? Olha o olho brilhando ali, ó. Cadê? Ali, ali, ó. Que porra que é ali, mano? Perda onde? Ali é o olho brilhando ali, ó. Olha o olho brilhando lá, ó. Eu vou brilhar o meu... O meu facão mesmo. Será, mano? Que que é ali? Olha lá, brilhando. Então tá. Ó, deixa eu passar que senão se eu ficar na... Se eu... Se eu ficar na porta eu não vou ver. Onde? Ah, não. Não, não. Ai, nojento, velho. Cacete. Nossa, o pinguim tá vendo cada coisa hoje, hein? Ô, 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 gente. Hã? Foi. Uma luva isso aqui? É a luva. É a luva. Descidou. Isso aí tem negócio. Ô, tem outro caminho aqui. Tem outro caminho aqui. Pra onde vai isso aqui, pinguim? Aqui? Você foi? Já viu? Eu corro aqui, vou lá pelo fundo. Mas nunca fui por aqui, ó. Aqui eu nunca fui, não. Tem outro aqui também, ó. Aqui, aqui, ó. Ô, aqui é perigoso, velho. Um lugar que tá cheio de caminho. Três caminhos? Não, não, não. Vamos passar pelo meio da casa. Vai subir reto naquele outro caminho lá. Não, vamos subir naquele outro pela frente lá. Ele vem por lá. Não vai, se ele vir... Vai pra ele. Mas pega ele. Não, vamos subir por aqui, pinguim. Esse lugar tem três caminhos. É mais perigoso. Vai saber se não é esse caminho aí que ele faz armadilha. Ô, como que não tem nenhum bicho aqui dentro desse lugar? O que que é isso aqui? É um fio? Ah. É um choque. Não é choque. Não tem energia. Ele nunca teve energia aqui. Pelo que eu tô vendo. Quê? Mas tem mesmo. Tô falando que tem alguma coisa. Suso, cacete. Mano, eu vi ele... Alguém passando atrás de mim aqui, ó. A hora que eu olhei aqui no... Aqui, ó. Passou lá no fundo. Não. Era alto. Alto. Mais alto que eu. Passou aqui, ó. Que que foi? Alguém ali, mano. Rodolfo, não tem. Vai não, vai não. Peraí, peraí. Rodolfo, não passa ainda. Tem alguém lá. Tem alguém aí? Tem alguém na porta. Apareceu uma mão lá na porta. Sai aí. Vem pra cá. 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 Vem pra cá, mãe. Cabe na porta. Eu vi, mano. Na minha frente. Vem pra cá não. Vem pra cá. Vem pra cá não. Vem pra cá não. Vem pra cá não. Olha, é o seguinte. Eu vou tomar a frente aqui. Se você vir ele me atacar, eu quero que vocês virem pra cima dele. Óbvio. Pera, pinguins. Pera. Você tá indo na minha frente. Você vai me atrapalhar. Não. Tem negado. Você tava aqui e correu. Ele tava aqui na frente, agora em pé aqui na minha frente. Mas eu vi, ele tava aqui, ó. Você viu a mão dele na porta? Tava assim, ó. Apareceu a mão mesmo? Tava assim, ó. Tava assim, ó. Fez assim, ó. Aí fez um pouquinho assim e pum, voltou. Foi a hora que você tava aqui dentro do quarto. Tá. Vamos voltar? Vamos voltar. Tá, eu vou pegar outra lanterna no meu bolso que eu vou ligar mais lanterna, então. Sentindo isso. Mais luz. Aí. Vamos por ali, ó. Hã? Aqui não sai? Aí eu não conheço. Ah, então vamos por aqui, não. Você não conhece? É, tô achando que ele não sabe de nenhum. Aqui, ó. Eu acho que dá, dá. Eu vou por aqui, mas eu vou por aqui. Tá. Essa pessoa tá querendo assustar a gente de alguma forma. Não para, não. Não para, não. A gente tá junto. Se aparecer, a gente ataca ele. É, e eu vou olhando mais para os lados. E o pinguim fica de pé esperto na frente. Tática. Tática militar. Isso, esse é o problema. Ele conhece o local aqui muito bem. Do jeito, o irmão dele gostava muito de fruta, né? É, limão. É, limão. Tá, mano, não para. Se alguém correu, a gente tá junto. Tô aqui, tô atrás de você. Relaxa que eu tô atrás de você. Relaxa que eu tô atrás de você. Hã? Tem a luz acesa? Será que tem alguém achando que não ia se perder aqui dentro? Quem vai na frente? Quem vai na frente? Você já não tá na frente? Você não quer ser líder? Mostra que você tem coragem. Tem que estar assim. Tem que estar. Mostra que o que você tem de tamanho, você tem de coragem. Tô indo, tô indo. É isso, né? Você não tem de tamanho, tem que ter coragem. Isso, mostra que o que você não tem de tamanho, você tem de coragem. Você tem que ter que pensar uma parte. É. Tem que entrar esse nóis aqui. Tem uma luz acesa ali em cima. Pinguim, peça atenção. É ele, mano. O quê? É ele? Calma, deixa eu ver. Tem certeza? É não, ó. Não, mãe, vai tacar a gente. Ele tá com uma enxada. Ele vai tacar a gente. Ele tava com uma enxada, mano. Ô, não sei. Onde vai aqui, pinguim? Perdi. Quando a gente tá, mano? Pra onde vai? Não sei. Vai, pinguim, você sabe o caminho. Eu vou bem, né? Parou, não. Ele tá descendo, mancando lá, ó. Tá mancando. Acha o caminho aí, acha o caminho. Você que sabe. Vem, vem, vem. Mão, eu vou botar ele na casa. Tá, vai, 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 vai. Vem na casa. Ai, que parou, torceu o pé. Vem, 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 vem. Nossa, meu Deus, mano. Calma, calma. Gente, calma aí, calma aí. Caraca, velho. Ele tá descendo mesmo. Eu falei que cita ele. Eu falei que cita ele. Vai, Valdirio. Sai daí, cara. Não vai, não. Ah, porra. Ele passou lá. E agora, mano? Deixa tu ver. Galera, a minha GoPro parou, tá? Agora ela voltou. Não sei. Eu falei, eu falei. Minha GoPro parou de novo. Minha GoPro parou de novo, velho. Espera, eu não vou, eu não posso perder isso. Vai que eu passo essa parte pra você depois. Eu no celular, mano. Eu vou tentar. Olha, tá filmando, tá filmando? Tem alguma coisa aqui, ó. Minha GoPro parou, tô filmando com o celular. 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 Minha GoPro parou, tô filmando com o celular.